Obrigado, Sr. Presidente. Eu me dirijo a essa tribuna nesses momentos difíceis que a população brasileira vem enfrentando por conta da Covid-19, por conta dos ataques e da falta de cuidado e de compromisso com a população brasileira do governo federal, mas não poderia deixar de vir à Brasília, de vir aqui e se somar com a luta da CNTE, dos sindicatos, de professores e professoras, para que, na próxima sessão do Congresso Nacional, nós possamos incluir na pauta o veto dos precatórios do Fundef. Não é possível que um governo vete algo tão importante para o conjunto dos professores e professores. E nós precisamos aqui lutar para que vá à pauta o veto dos precatórios e que a gente possa derrubar esse veto. É importante que todos os deputados e deputadas, que às vezes nas bases fazem um discurso fácil, dizendo que defendem os professores e professoras, mas quando é na hora de votar, muitos projetos aqui, acabam votando contra a classe trabalhadora, que são da base do governo Bolsonaro, que pressionem os líderes partidários para que a gente possa colocar o veto dos precatórios do Fundef na pauta e que nós possamos derrubá-lo. Porque, repito, valorização e reconhecimento não se vetam. E quero dizer aos professores e professoras que nós estamos juntos nessa luta. Aqui também, para que possamos mobilizar este Parlamento, para que uma conquista tão importante como foi o novo Fundeb, o financiamento permanente da educação básica pública no país não seja destruído. Nós precisamos, sim, ainda este ano, regulamentar o novo Fundeb, mas não podemos abrir mão das conquistas que tivemos. Nós precisamos garantir que, a partir de janeiro, a educação básica pública possa ter este orçamento e esses recursos para pagar os professores e professoras, para garantir um ensino de qualidade nesse país, mas sem abrir mão de nenhum direito conquistado, de uma luta árdua, de uma mobilização intensa de toda a sociedade brasileira, em especial aos professores e professoras. E aqui, quero encerrar, fazendo uma pergunta que todos nós, que defendemos a liberdade, a democracia, que defendemos a vida, porque vidas importam e importam muito. E a gente não pode, às vezes, ouvindo, inclusive, alguns discursos populistas, fascistas, querem não banalizar as coisas, escondendo fatos reais. Por isso, eu encerro perguntando. Para concluir. Quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle Franco? O Brasil quer saber, senhores e senhoras. Próximo orador inscrito, deputado Padre João, do PT de Minas. Senhor presidente, quero saudar o presidente e a todos os colegas deputados. Salvador So